Olá, mais uma vez seja bem-vindo a mais um vídeo aqui pelo portal do Conselho Tutelar.com.br ou pelo nosso canal no YouTube, youtube.com.br Luciano Betiati. Olha, esse vídeo faz parte de uma série de três vídeos e essa série tem um título especial. O Conselho Tutelar não é o bicho-papão. Em cada um desses três vídeos, vou estar tratando de um tema muito recorrente. Primeiro, o Conselho Tutelar como remédio para os casos de indisciplina. Será? Segundo, vou falar dessa prática que alguns delegados, membros do Ministério Público e alguns juízes da Infância e Juventude têm de colocar sobre o ombro do Conselho Tutelar essa questão de fiscalizar bares, festas e eventos. E, por fim, naquilo que já pode ter acontecido contigo. Aconteceu comigo. O pai, a mãe ou o responsável legal trazer o filho ou o pupilo, quer dizer, a criança ou o adolescente, até o conselho dizer para o conselheiro. Trouxe ele aqui para você dar um susto nele. Isso já aconteceu contigo? Bom, fique comigo que eu vou falar dessas três questões para você. Bom, agora vamos falar dessa distorção muito recorrente em todos os cantos do Brasil que é colocar nos ombros do Conselho Tutelar essa missão de fiscalizar bares, festas, motéis e congêneres. Quem comete essa distorção? Bom, a comunidade, a sociedade e, infelizmente, muitas autoridades, como delegados, promotores, mas, em especial, alguns juízes da Infância e Juventude, que insistem em colocar o conselheiro para fazer essa fiscalização. Não! Não é papel do Conselho Tutelar fiscalizar bares, festas e motéis. Primeiro esclarecimento, que é importante ser feito aqui, é que beber e fumar não é crime. Crime é vender, fornecer, entregar, permitir. Eu quero que você abra o seu Estatuto de Câncer do Adolescente lá no artigo 258, letra C. Eu vou ler aqui para você, diz assim, ó. Descumprir a proibição estabelecida no inciso 2º do artigo 81. A pena é de multa de 3 a 10 mil reais. E o que diz o inciso 2º do artigo 81? Deixa eu abrir aqui e eu vou ler para você. Trata das proibições, olha lá, ó. É proibida a venda à criança e ao adolescente de... Aí são seis itens, sendo que o segundo, bebidas alcoólicas. Então, quem vende é quem comete o crime. E eu percebo que, muitas vezes, a sociedade, a comunidade, passa num bar, vê adolescente bebendo e se pergunta, cadê o Conselho Tutelar que não vem aqui tirar esses adolescentes? Olha, nós temos que inverter essa ótica. Quem que tem lá, dá o flagrante, é quem tem poder de polícia para isso. E dá o flagrante em quem está bebendo? Não. Em quem está vendendo é mudar a cultura. É inverter a ótica. É dar o flagrante no dono do estabelecimento. Do bar, da lanchonete, que está vendendo a bebida alcoólica para os adolescentes. E eu quero chamar a atenção para você sobre dois documentos que já estão circulando bastante aí na internet. E esses dois documentos você pode baixar aqui embaixo do vídeo. Tem esse vídeo no portal do Conselho Tutelar.com.br. Embaixo tem dois botãozinhos vermelhos, tá? Em cada um você baixa um desses documentos. O primeiro documento, que eu acho que você até já conhece, é a resposta que o Conanda deu a um questionamento feito pela Associação de Conselheiros Tutelares do Rio Grande do Norte. Lá em 2006, é um ofício, o ofício número 259 de 2006. Eu vou ler um pedacinho dele, eu já selecionei ele aqui, ó. Eu quero ler para você a última frase dessa página. Olha o que o Conanda diz a respeito disso, ó. Bom, assim, é que a ele, a ele quem é o Conselho Tutelar, não compete a fiscalização de bares, festas, motéis e congêneres, mas sim aqueles órgãos que, por previsão legal, têm o poder de polícia para a realização de tal mister. O segundo documento que eu gostaria que você baixasse aqui pelo portal do Conselho Tutelar, é do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. É um ofício como orientação aos juízes da infância do Estado de Minas, que foi emitido pelo desembargador Wagner Wilson Ferreira, lá do Poder Judiciário de Minas Gerais, e ele faz essa mesma explicação, inclusive cita essa mesma frase que eu acabei de ler do ofício do Conanda. O fato é que, se existe uma denúncia de que em um bar ou em uma festa há adolescentes fazendo uso de bebidas alcoólicas ou até mesmo drogas, quem deve ir lá para dar o flagrante é quem tem poder de polícia para tal. Quer dizer, polícia militar, polícia civil ou a polícia que existe aí no seu município. O Conselho Tutelar não vai dar um flagrante, não tem poder de polícia para tal. Ah, Luciano, mas e os conselheiros acompanharem a operação policial? É, infelizmente muitos conselheiros assistem muito o CSI, muitas séries policiais e querem estar no meio, né? Sou radicalmente contra. O Conselho Tutelar não é o órgão que compõe a segurança pública, não está preparado para tal, não tem proteção para estar lá nesse momento. O fato é que ele vai fazer a aplicação de medidas depois, para caso essa criança ou esse adolescente que está consumindo álcool ou droga precise de ajuda, então ele vai aplicar a medida. Agora, essa abordagem deve ser feita pelas polícias, até para que faça o que é correto, dar o flagrante em quem está vendendo. Ok? Bom, espero ter ajudado. Se ajudou, dá um joinha aqui embaixo, dá o seu like, compartilha o vídeo e se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. Abraço. Abraço.